Me conta, você já ficou olhando para um carro bonitão, sonhando em comprar ele? Aí você faz as contas, percebe que cabe no seu orçamento, fica todo feliz, mas aí você lembra que não tem vício permanente e nem quer ficar pedindo um favor para alguém ser seu fiador. E aí o que acontece? Você acaba desistindo de comprar um carro novo? Pois é, sei bem como é que é essa situação, porque nós estrangeiros temos sim algumas limitações aqui no Japão. Mas olha só que bacana, estou aqui na loja Sun West Coast, que é uma loja japonesa focada em atender o público estrangeiro. E eles possuem financiamento especial que não precisa de vício permanente e nem fiador. Fica até o final que eu te conto todos os detalhes. Esse sistema de financiamento é especial das lojas que fazem parte do grupo Sun Ostevus. E como eu falei antes, não precisa de vício permanente e nem fiador. Sim, isso mesmo, não é pegadinha, é real. Você pode até pensar, ah, devem ser juros altíssimos, inviável. E já adianto, não é nada absurdo e é super praticável. E é super rápido também. O atendimento é todo em português, você faz o seu cadastro e após aprovado já pode escolher o seu carro. A diferença é que é instalado um dispositivo de segurança no seu carro e aqui na loja eles explicam todos os detalhes. E na prática, como ficam os valores? Eu simulei aqui três exemplos com o vendedor para você ter uma base como ficam as parcelas. Por exemplo, Toyota Velfi, as parcelas ficam a partir de 40 mil ienes. Um Mazda CX-5, as parcelas ficam a partir de 39 mil e novecentos. E um Toyota Prius, que é super econômico, as parcelas ficam a partir de 34 mil e oitocentos. Eu falei que era super fiável? E olha só que legal, esse sistema de financiamento vale para todo o Japão. E você pode consultar e tirar todas as suas dúvidas através das redes sociais ou WhatsApp com a equipe de vendas da loja em português ou no site meucarro.jp E aí E aí Legenda Adriana Zanotto